Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Matheus Fernandes! Fala meu nome, porra! Matheus! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Você parece dividida Tá tão estranho, minha vida até Na hora de deitar Prefere o sofá Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentiras E eu chego a desconfiar Se existe entreligagem Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tu diz que acabou E agora eu Não sei o que será de mim sem o teu amor Se for pra se ligar Daquela vez que errei Pagar o mal por mal Não vai mudar O que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz sentir melhor Te faz mulher Jogar na minha cara Eu vou plantar Que onde existe amor É com o perdão Deste curador Você parece dividida Tá tão estranho, minha vida até Na hora de deitar Prefere o sofá Prefere o sofá Se for pra se ligar Se for pra se ligar Se for pra se ligar Naquela vez Naquela vez que errei Não vai mudar O que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz sentir melhor Te faz mulher Jogar na minha cara Vou provar Que onde existe amor É com o perdão Que segura a dor Filipinho É com o perdão Que segura a dor É com o perdão Que segura a dor Você parece dividida Que segura a dor 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 É com a dor Vamos lá Vamos agora Vamos agora Vamos agora Obrigado.